Quando ela bater, por ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Ficou não na bater, vai ter que aprender a surfar Subi demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá Alguém tire ele de lá Tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna bad trip Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelo sonho Detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom Falado só sabe falar Prenda o que cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar scan Caldo é o 4M4MG Olha o que eu trouxe pra você E a da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passa agora é um vírus No teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mal sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro Pra poder acordar mais rir De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver disso Você ainda acha isso bonito? Ei palhaço, por que você tá rindo? Você quer o zoado, a cena trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais um vírus O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer?